A motivação bíblica é pra você e hoje eu tenho uma palavra mais do que especial pra você. Pergunta que não quer calar. Quem tem brilhado na sua vida? Talvez você esteja assistindo esse vídeo e se perguntando, Cadê a face do Bispo Márcio? Eu não estou conseguindo ver suas expressões. E quem disse que na vida nós temos que aparecer? O apóstolo Paulo disse que para mim viver é Cristo. A cruz deve ser o nosso alvo, a cruz deve ser a nossa luz, a cruz deve ser a nossa missão. E por mais que muitas vezes as pessoas não lembrem de você, nunca esqueça que o mais importante é que as pessoas saibam quem está em você, quem está operando em você e quem está brilhando através de você. Que a luz de Jesus brilhe, que o sacrifício que na cruz ele já pagou o preço, possa fazer toda a diferença na sua vida, diante dos seus planos, diante das suas metas. E quando as pessoas menos imaginarem, elas vão perceber que no final das contas é Jesus, é ele, é ele quem brilha em você. Amém.